Olá, amigo Webter Espectador, amiga Webter Espectadora da Altv, a TV da Internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, há sete anos no ar, ininterruptamente pela Altv, a TV da Internet. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar sobre desafio de financiamento, investimentos, crédito para o agro, não só para o produtor, mas para todos os agentes do setor, sobretudo também o segmento de agricultura digital, a Zagtex, enfim, que vem em um movimento extremamente crescente no agro brasileiro. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é a diretora, sócia da JC Capital, Jennifer Chen. Jennifer, é uma satisfação contar contigo no Agropapo. Ah, Ronaldo, eu estou muito feliz de poder participar. Eu acredito muito no agro, né, eu falo que eu estou atendendo de diversos projetos no agro e muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bem, Jennifer. Eu sempre gosto de começar as entrevistas até da nosso convidado, entrevistado, falando de uma maneira muito breve e quem é, enfim, a formação, até rapidamente, a trajetória, porque isso acaba até dando gancho para futuras perguntas e tudo mais. Queria que você fizesse aí esse brevíssimo preview aí do teu perfil e também da JC Capital. Hoje eu sou a CEO da JC. Eu sempre trabalhei há muitos anos fora do Brasil. Voltei para o Brasil atuando no mercado de luxo. Quando eu saí desse mercado, eu vi como o network é importante e fui convidada para realmente levar projetos para os bancos e fundos de investimento. Só que eu levava os projetos, mas eu queria que atendesse o meu cliente, como eu atendo, assim, como são meus amigos. Eu queria, assim, que o meu ativo é o que eu tenho de mais precioso, né, que é esse relacionamento. Aí eu vi que os fundos e bancos não estavam dando uma atenção do jeito que eu gostaria. O que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer o começo, o meio e o fim de todas as operações. Eu coloco a empresa conectada com os bancos e faço toda essa estruturação para essa captação de recursos, né? A JC hoje ela é responsável pela captação de recursos para diversos segmentos, desde a área de startups, real estate, agronegócio, energia eólica. A gente atua, assim, hoje eu acho que qualquer segmento sempre precisa de um capital, né? E essas áreas que estão em expansão, eu faço essa conexão entre bons projetos e os fundos. Porque cada fundo, cada investidor, eles têm um apetite para investir em um segmento específico. E aí eu faço esse link de conectar as pontas. Muito bem, Jennifer. Até pegando exatamente o gancho que você falou aí na tua primeira resposta, no exterior, sobretudo aí nos Estados Unidos, há uma cultura muito mais assim, vamos dizer, arraigada do investimento privado, né? E tudo mais. E aqui no Brasil a gente está ainda engatinhando nisso. E agora vai ter que ter um arranque nesse sentido, justamente porque temos aí desafios orçamentários aí em termos estatais da União, muito significativos e dinheiro para investimento vai ter que partir de outras fontes. Como é que você observa justamente esse cenário aqui no Brasil? O que que o investidor está procurando? Vamos fazer um recorte aí para o agro. E como é que agentes do setor, agentes produtivos aí podem captar investimento privado? É, o que acontece? O Brasil é um país que eu falo que nem o brasileiro consegue entender, né? A gente vive aqui numa mudança constante, então a gente está sempre se adaptando. E imagina-se para o empresário brasileiro, para o investidor brasileiro é difícil, pensa para os outros investidores que vêm de outros países, a gente não consegue entender, é mais difícil para eles. Mas o Brasil é uma potência no agro, é um dos setores que mais está crescendo e que movimenta esse país, e que hoje gera toda essa alimentação que todo mundo está... Os países estão preocupados, principalmente com a guerra, com o Covid, todo mundo, né? Como que vai conseguir esse alimento? E o Brasil, sendo um dos maiores fornecedores de commodities, está todo mundo olhando para cá. Então, mas assim, também não é fácil fazer essa captação de recursos, de investimento fora do Brasil. Porque, assim, são empresas de médio e grande porte, que estão em expansão, que já estão produzindo, que têm uma qualidade. Então, pensa você como investidor. Onde você colocaria o seu dinheiro? Numa empresa sólida? Numa empresa que tem o business plan? Que tem toda essa parte da pessoa? Uma coisa que eles olham muito, quem é a pessoa atrás dessa empresa? Quem é o produtor? É de uma família de produtores? Tem todo o know-how? Para que ele quer esse recurso? Para que ele está captando? Ah, para expandir. Para fazer o quê? Ah, para irrigação. Para produzir mais soja. Então, é um... Eu sempre me coloco assim, eu sou um investidor. Você colocaria o seu dinheiro num projeto que não está redondo? Então, geralmente é isso que eles olham. Bem, então, eu tive uma reunião agora dia 24 de outubro, de outubro, com o governo da Arábia Saudita, e eles vão colocar dois anos de investimento no Brasil, que está no business plan deles. E eles falaram exatamente isso. Jennifer, a gente precisa de você para quê? Como eles não estão aqui, para fazer toda... Eu vou, procuro a empresa ou o produtor, eu faço due diligence, que eles falam, né? Eu vou lá, analiso tudo da empresa, quem é ele, vou visitar, realmente ele é um produtor, a qualidade do produto dele. Aí, quando eu fiz essa due diligence, o que eu faço? Eu faço uma apresentação, com o que eu já sei que eles estão esperando, os números, a capacidade de produção. Aí, eu mando para eles, eles fazem uma pré-análise, e aí, Marco, foi isso que aconteceu no dia 24 de outubro. Eu apresentei um produtor de soja, milho e gado, exatamente no perfil que eles estão procurando. Ele já tem várias fazendas, veio do bisavô, provou, que passou para ele, ele é um grande produtor, ele precisa expandir, mas ele está precisando de recursos. Então, a proposta foi eles fazerem uma joint venture, de empresas, né? Ele entra como sócio investidor, e o bom é que é um smart money, né? É um sócio investidor que vai também trazer inteligência para o negócio. Ele vai ajudar no crescimento do negócio, não é só colocar o dinheiro, não, ele vai participar do negócio. E o que eles estão procurando? Ter esses produtos em troca, porque a segurança dessa produção voltar para eles, né? Então, eles têm a segurança que ele vai produzir, e ele vai voltar para o investidor. Então, não é fácil captar, principalmente no exterior. A gente precisa realmente trabalhar essa estruturação para ver se ele está pronto para essa captação. Isso eu faço até para as startups também. A gente precisa deixar ele prontinho para quando o investidor chegar, realmente está tudo certinho. Os números, exatamente para que ele precisa, se ele já tem a capacidade de expandir. Então, o produtor, ele precisa estar preparado para essa captação. É complexo, é uma operação complexa, que precisa estar tudo certinho. Bacana, perfeito. E jogando uma lupa aí para o setor agrícola, enfim, que é o nosso tema aqui, quais segmentos você elenca aí que tem mais despertado a atenção ou que tem potencial para atrair investimentos aí? Eu digo segmentos não só por culturas, mas também por atuação, agroindústrias, usinas de cana-de-açúcar, revendas de insumos, o que dá para destacar nesse sentido? É, são mais os commodities mesmo, né? Então, os produtores de soja, é isso que eles estão olhando. Assim, o açúcar já é mais complexo, é mais a China, né? Que está mais nessa... E hoje está muito difícil a gente encontrar, fazer essa operação. Tem muitas pontas. Eu até hoje não consegui fazer uma operação, mas o que eles estão mesmo, assim, que na listinha deles é a soja, milho, trigo e carne vermelha. Esse é o que eles realmente estão... Então, o foco deles, tá? Tem até uma listinha que eles mandaram, Jennifer, exatamente isso, que neste momento eles estão procurando. Perfeito. E você citou aí um pool de investidores aí, sauditas. Quais, enfim, outros países ou investidores de quais nacionalidades estão de olho aí no agro-brasileiro? Então, eu estou mais com os Emirados Árabes, Arábia Saudita, e em China. Eu acabei de voltar agora de Dubai, né? Da JITEX, a feira que aconteceu agora em outubro, uma feira de tecnologia. Então, eu estou atuando mais nesses setores. Como eu falei, como eu atendo com diversos setores de imobiliário, mas no momento... Mas, assim, eu sei que o mundo todo está de olho no Brasil, né? Eu falo que é a bola da vez e a gente crescendo, tendo essa implantação de tecnologia, aumentando a nossa produção. Eu tenho certeza que tem todo mundo a mais... Hoje, eu atuo mais com Emirados Árabes, com China. Esse é mais meado que eu estou atuando. Perfeito. E quais são, vamos dizer assim, Jennifer, o perfil de atividade produtiva, de negócio, que está mais elegível para receber esse tipo de investimento? Qual é a lição de casa que o empresário tem que fazer justamente para ser alvo aí do investidor? É, ele tem que fazer todo esse plano de negócio da própria empresa, né? Então, ele tem que estar estruturado. Ele tem que estar pronto para essa expansão. Se é para compra de maquinário, se é para irrigação, ele tem que ter todo esse business plan pronto, feito isso tudo de mercado, né? Ele tem que ser real, porque eles vão analisar todos esses números para fazer. Então, o que eles precisam realmente é como sua casa, tem que estar organizada. A empresa tem que estar organizada para fazer essa captação. Senão, impossível. Ninguém vai colocar dinheiro numa empresa que está desestruturada, que não está com os números, os balanços, tem que ter balanços auditados. Isso é o mínimo que a empresa tem que ter para conseguir essa captação. É como eu falo, você é um banco ou investidor, você colocaria o seu dinheiro numa empresa que não está organizada, está desorganizada, que não tem os números, tem os balanços auditados. Então, essa é a lição de casa que tem que ter. E nós, da JC, a gente ajuda nessa estruturação. A gente senta, a gente conversa, olha, não está pronto. Porque eu sinto com alguns empresários, falaram, Jennifer, eu queria agora recursos para comprar fazenda aqui do lado, as terras do lado. Eu falo, mas não, não é assim, eu também gostaria. Não é assim, as coisas não são assim. A gente não trabalha com capital giro. A gente não está aqui. Isso não funciona. A gente realmente trabalha com o business plan real. Então, não adianta. Outro dia, eu atendi uma pessoa, Jennifer, já tem aqui, então agora eu quero dinheiro para comprar. Não, eles não vão fazer isso. Eles não entram assim. Eles entram numa operação que já está funcionando, que está numa expansão, e com esse business plan redondinho para essa captação. Perfeito. E o quanto que a questão, vamos dizer assim, de riscos ambientais conta para o investimento hoje, Jennifer? É, então, eles estão contando muito com essa parte da tecnologia, né? Para a gente poder, porque a gente sabe que depende do sol, da chuva, do fertilizante, para o negócio. Mas por isso que tem a gente, porque o Brasil, ele está no movimento de ter, até por a gente estar no Brasil, e tem essa demanda de precisar dessa tecnologia para o agro, hoje existe várias startups voltadas para o agro. Então, a gente está muito com a tecnologia, e isso dá mais segurança para o investidor, sabendo que a gente tem tanto as terras, mas a tecnologia também, que fazem essa união para dar essa segurança para eles investirem em recursos. E isso está dando muito certo. Eu conheço várias startups que eu fico, assim, encantada com o trabalho deles, porque marketplace, eles ligam as pontas, vem essa geração nova, né? dos filhos, dos netos, trazendo toda essa tecnologia. Porque, às vezes, o segmento é mais engessado, a pessoa... Não, mas eles vêm com toda essa visão do mundo, de como dar maior segurança, do clima, do tempo, não atrapalhar na produção, né? Então, a gente está... Eles também sabem que o Brasil é uma potência em tecnologia para o agro. Eles também têm essa noção que é essa união da tecnologia, junto com o know-how que eles têm mesmo, de colocar a mão na massa, unindo a força da mais segurança para o investimento. Perfeito. Você citou aí, a Ampassan, uma proximidade sua com investidores, vamos dizer assim, chineses e tudo, e a China é o grande parceiro brasileiro na área agrícola, na área também energética e tudo, o Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas, tem o desafio de diversificar essa pauta exportadora para a China, ao mesmo tempo atrair investimentos chineses, por exemplo, para a infraestrutura aqui no Brasil. A corrente geopolítica comercial com a China é nesse sentido? Sim, a China hoje é o nosso maior cliente e o possível também maior investidor, o que eu acho que a gente tem que diversificar os produtos para vender para a China. Perfeito. Então a gente pode, hoje a gente pode levar o que? Farelos, frutas tropicais, a gente tem que começar a diversificar também esses produtos para serem vendidos para a China, mas hoje a China já é com certeza o nosso maior cliente e também eu acredito que seja o nosso maior investidor, eu só acho que a gente tem que ampliar os produtos que a gente pode oferecer para a China, como essas frutas, os farelos, que eu acho que, o lácteos, eu acho que a gente deveria começar a pensar em aumentar esse leque de produtos para a gente poder vender para a China, não só para a China, sair um pouco da soja, do milho, do açúcar, do gado, a gente também pode produzir, a gente tem condição de produzir, outro dia eu atendi um cliente também de arroz, tão bacana, é o que eu falo, é assim, são pedras preciosas que a gente precisa tentar ajudar a levar para o mundo, não só trazer investidores, como levar também a tecnologia para a África, como eu tenho uma startup que já está nos Estados Unidos, já está em Dallas, uma startup de irrigação, a minha função aqui é conectar essas pontas tão preciosas, que a gente só precisa fazer esse meio de campo. Sim, não só exportar o produto, o item e o bem, mas também exportar a tecnologia, o know-how, a expertise e, por que não, pegar royalties disso, com certeza, mas é isso, é levar, que eu falo, às vezes a gente está tão escondidinho, é o que eu falei, eu voltei de Dubai agora, da feira, e a gente foi com uma empresa de robôs, e eles lá já estão comprando robôs contra incêndio, e aqui no Brasil a gente fabrica o melhor, que a Petrobras agora está fechando o contrato com eles, então eu falo assim, a gente precisa realmente conectar essas oportunidades com o mundo. Muito bem, Jennifer, olha, já é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa, acaba passando rápido, eu quero uma vez mais agradecer tua participação, sim, temos aqui assunto, pauta para muitos outros programas, e eu quero uma vez mais agradecer tua participação, já deixar aqui o convite para uma próxima oportunidade, e deixar o espaço aberto para você deixar o respectivo contato teu ou da JC Capital, para quem quiser mais informações aí, desse teu desafio, enfim, trabalho aí, de fazer conexão aí, entre potenciais aí, setores produtivos e investidores, por favor. Ótimo, então a gente tem o nosso website, o site, Instagram, lá vocês encontram todas as nossas informações, a gente pode marcar o LinkedIn, marcar uma reunião, a gente senta, conversa, a gente gosta de conhecer as pessoas atrás dos projetos, os responsáveis pelos projetos, para a gente sim poder ajudar nessa captação, e é isso, mas foi um grande prazer participar, muito obrigada pela oportunidade, e parabéns pelo programa, e espero participar novamente. Muito bem, dado o recado, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da Altivi, a TV da internet, do jornalista Alberto Luquetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima, um abraço e tchau, tchau.